Os filmes clássicos estão voltando com tudo. E dessa vez, galera, Quem Está De Volta é um filme clássico da década de 70. Um dos maiores filmes de terror, de horror, já feitos de todos os tempos. Eu estou falando de O Massacre da Serra Elétrica. Aquele filme de 1974 que acabou se tornando um filme cult. Acabou se tornando um dos melhores filmes de terror já feitos. Aquele filme que mostra aquela família de psicopata, de maníacos, canibais e assassinos lideradas pelo Leatherface, que é esse vilão sensacional que acabou se tornando um dos vilões mais icônicos de todos os tempos do cinema. É, galera, e esse filme está ganhando uma continuação direta. Ou seja, esse filme não vai ser um remake e também não vai ser um reboot. Vai ser uma sequência do filme de 1974. E vocês conferem tudo isso agora. Ah, então quer dizer que está no ar mais um Nerd Fusão. Nesse caso, vamos assistir. Fala, galera. Eu sou o André Pacheco e esse é o Nerd Fusão. E estamos entrando na semana de Halloween. Para comemorar o Halloween, nós temos uma live especial no dia 30. Uma live onde nós vamos falar sobre os nossos causos de infância. Sobre todas as histórias de terror que nossos avós contavam. Histórias sobrenaturais que nós mesmos presenciamos. E essa live promete ser muito divertida. É na sexta-feira, no dia 30 de outubro, às 20 horas, em ponto. Nosso programa Zona de Distorção. Que é uma parceria aqui do canal Nerd Fusão com os canais HQ Tudo O Que Você Precisa Saber. Do meu amigo Rafael Monteiro de Castro. E o Portal Tudo, representado pelo Moisés Sky. Então participe dessa live. Deixe nos comentários lá quais são as suas histórias macabras de infância. Que a gente vai ler ao vivo para vocês, galera. Esperamos todos vocês no dia 30. Muito bem, vamos lá. O Massacre da Serra Elétrica é um dos filmes mais assustadores de todos os tempos. Me impactou demais na infância. Por que eu fiquei tão assustado com esse filme a primeira vez que eu vi? Porque esse filme não tem nada de sobrenatural. O Massacre da Serra Elétrica é um filme baseado em fatos reais. De uma família de psicopatas lá no Texas. Que cometeu vários crimes e chamou atenção na mídia. Um dos grandes casos midiáticos americanos. E todo esse contexto de família de psicopatas acabou ganhando vários filmes. Não é só o Massacre da Serra Elétrica. Nós também temos filmes clássicos de Rob Zombie. Como A Casa dos Mil Corpos. E até mesmo Os Rejeitados pelo Diabo. Que abordam esse tema de assassinato. Então, o Massacre da Serra Elétrica. Ele puxa a frente entre os maiores slasher movies de todos os tempos. Esse filme agora vai ganhar uma sequência. Uma sequência direta do filme da década de 70. E o filme acaba de ganhar um pôster bizarro e assustador. Uma pintura que já mostra as feições do Leatherface. Esse é um dos poucos filmes que já ganharam remakes, já ganharam reboots, continuações. E as sequências, todas elas, são muito legais. Pra quem gosta de terror e de horror, é um prato cheio qualquer filme. O Massacre da Serra Elétrica já lançado. E esse filme promete ter uma dinâmica muito parecida com o novo Halloween. Que é uma sequência e ao mesmo tempo tem cara de reboot. Mas continua bastante assustadora e mantendo fielmente as origens do filme clássico. E o vilão Leatherface é baseado em um assassino real. Um assassino em série chamado Ed Gein, que cometeu vários crimes na década de 50. Ele era um doente mental, ele não poderia ser julgado. E ele, como troféu, arrancava a pele e ossos de suas vítimas. Ele era um ladrão de tumbas que exumava o corpo das suas vítimas e levava pra casa. Então ele fazia uma máscara com a pele das pessoas, exatamente como o Leatherface faz nos filmes. Por ser considerado um doente mental, esse assassino estava inapto para os julgamentos e acabou parando em um hospital psiquiátrico, onde ficou até a sua morte aos 77 anos. E a história desses assassinatos acabaram repercutindo entre várias décadas e vários filmes foram lançados. Inclusive um filme falando sobre a história desse assassino. E o filme se chama Ed Gein, The Butcher of Plainfield. Foi lançado em 2007. E falando sobre essa continuação de O Massacre da Serra Elétrica, esse filme promete ser uma continuação depravada, violenta e que ficará na memória das pessoas por muitos e muitos anos. É o que promete os produtores desse filme. E agora eu quero saber a opinião de vocês, fãs de filmes de terror. Deixe aqui nos comentários qual é a sua expectativa para o novo Massacre da Serra Elétrica, que eu vou responder a todos vocês aqui nos comentários. Por enquanto é isso, eu vou ficando por aqui. Fecha as janelas porque Leatherface está de volta. Leatherface está de volta.